Alô amigos, começar esse vídeo, tá aqui de novo o Swisschamp, canivete Victorinox, essas ferramentas que a gente adora. Começar esse vídeo mandando aí um salve, um alô, um abraço, um beijo pra Portugal. Nossa gente, um amigo aí se comunicou, tá em Portugal, acho que ele é brasileiro e tá em Portugal. Portugal tem uma comunidade brasileira enorme e também os amigos portugueses, óbvio. Descobri que tem gente do Chile, da Argentina, do Paraguai, da Venezuela e do Equador. Se não me engano são esses países que já manifestaram aí pessoas que eu identifiquei que são desses países. Meu, muito obrigado e um salve aí, um abraço, um beijão pra todo mundo que tá em Portugal. Tanto pra comunidade brasileira que tá lá, como pros portugueses. Obrigado por estarem no canal aí, por dividirem comigo esses momentos que pra mim são importantes em um momento tão difícil da minha vida e da humanidade. Muito obrigado. Tô aqui com o Swisschamp. Então antes deixa eu dizer, deixa eu mandar também um recado aí pro meu amigo Ricardo Luiz, que diz que encontrou um canivete de 1990, acho, oxidado e tal. Ricardo, você vai ter que fazer, amigo, modesta parte aí, mais ou menos o que eu fiz com esse canivete aqui, ó. Limpeza, muita limpeza, muita limpeza com água, com água, depois com, de preferência, WD-40, passar pano. Então, se puder, uma pastazinha de polimento de automóvel, passar o pano, passar o pano várias vezes, você vai recuperar. É um Victorinox, então a qualidade do aço é insuperável. Você vai trazer ele pra esse brilho e pra essa qualidade de novo. Se as talas estiverem muito arranhadas, duas saídas. Dá um polimento nelas, verdadeiro, com força mesmo, pra tirar os pequenos arranhões. Mas, se for coisa muito grande, aí a saída é realmente tentar trocar aí as talas, né? A Victorinox é mandando pra lá. Se valer a pena, se for uma peça aí, eu sei que é caro, o frete tá caríssimo. A Victorinox achou de aumentar os preços dos produtos delas aqui no Brasil. Eu já fiz minha crítica, achei meio absurdo nesse momento. Então, é esse o caminho. José Roberto, meu amigo, eu que agradeço sempre você, viu? José Roberto sempre bota obrigado pelo vídeo, cara. Obrigado a vocês por estarem aqui. José Roberto, Romulo também. Obrigado sempre, Romulo. O Adriano Pereira, meu grande amigo. Lá de Fortaleza. Amigão. O João Paulo, que tá sempre aí. Tem muitos, eu evito dizer nomes, porque eu vou acabar esquecendo, entendeu? O Rubens, que aparece o Rubens CH, é outro amigão. O Otton Carlos faz sempre... Pronto, lembrei do Otton. Otton, lembrei de você quando peguei o Swisschamp. O Otton diz, eu sou Swisschamp 100%. E eu vou trazer um vídeo aqui que eu ofereço até, eu aproveito pra oferecer ao Otton Carlos, que disse, eu sou Swisschamp sempre. Porque é a ferramenta mais completa, gente, da Victorinox. É a ferramenta mais completa da empresa. Usual. A partir disso, mais largo que isso, que eu sei que a Victorinox tem, fica difícil de usar. Eu tô com o Swisschamp aqui, agora indo pro vídeo, e tô com umas ferramentas amostra, aparecendo aqui. E o que é? O que são essas ferramentas? Algumas que estão aqui aparecendo e outras não. Outras estão fechadas nos seus lugares. Essas são as ferramentas que, pra mim, eu mais uso. Isso é um jogo interessante que você pode fazer, porque você tem os homólogos, né? Os canivetes menores da Victorinox, que tem uma parte das ferramentas que tem no Swisschamp. O Swisschamp tem todas, digamos assim. Vamos dizer assim. Repito, eu sei que tem modelos mais largos, tá? Eu sei. Acho eles colecionáveis. O Swisschamp eu já tenho dificuldade em trabalhar com ele. Aqui estão as ferramentas que eu mais uso. Que eu faria questão que tivesse num canivete. Olha. Abridor de garrafas. Uso muito chave de fenda nessa ferramenta. Nessa, o abridor de lata, às vezes em quando uso. Mas a pequena chave Philips aqui, esse jogo de chave pra mim é fundamental. Pode ter, o caso do Swisschamp, ele tem até a Philips genuína aqui. Mas essa ferramenta, vocês sabem que ela foi projetada pra pegar muito bem nos parafusos Philips. Eu vejo pessoas falando de Victorinox sem entender que isso aqui é uma chave Philips. Inclusive, aquele Swisscard, o cartãozinho da Victorinox. Ele tem uma chave de quatro pontas que é baseado nisso aqui. As Philips são esse tipo de ergonomicamente aqui montado pra pegar muito bem nas Philips, né? Uma laminazinha, claro, você sempre precisa. Pode ser essa ou a menor. São as que eu mais uso. A tesourinha, não abro mão dela no meu dia a dia. A serra de madeira por conta das minhas podas. Vocês sabem que poda em plantas não pode ser feita com facão. É tesoura de poda, é um canivete de poda. Ou um serrote. O bom é o serrote. Pulsão, eu trabalho com couro. Tô sempre fazendo um buraquinho em couro, em madeira, em qualquer coisa. E os saca-rolhas. Eu sei que é uma ferramenta contestada já por muitos. Mas eu, minha namorada adora vinho. Eu também. Então os saca-rolhas eu tô pelo menos uma vez por semana usando. E aqui tem as chavezinhas. Embora que no caso do Swisschamp ela é de série, né? Ela vem de série no Swisschamp. Que eu uso óculos, né gente? Eu uso óculos. Então as perninhas do óculos, né? O óculos vai ficando mais velhinho. As perninhas ficam folgando sempre. Isso aqui quebra um galho arreptado. E não é só pra óculos. O que é que eu quero mostrar com isso? Perceberam as ferramentas. Lembram das ferramentas que eu levantei aqui. Que são as que eu mais uso. Perceberam que eu bato exatamente quase aqui. No Huntsman. Então isso é um jogo que você pode fazer com você mesmo. Ah, eu quero escolher um modelo Victorinox. Tem vários amigos aí que querem escolher o primeiro modelo dele. E essa é uma possibilidade. Assista vídeos sobre o Swisschamp. Eu pretendo fazer outro aqui. Passo a passo com cada ferramenta do Swisschamp. Mostrando elas. Assista o vídeo. Anote as que você mais gosta. E veja em que modelo anterior. Menos volumoso e pesado. Porque a única vantagem de você não ter o Swisschamp e ter um outro. É a questão aqui do volume e do peso. Porque aqui é sempre mais certo. Você tem tudo. Você tem lupa. Quer dizer, ferramentas que eu praticamente nunca vou usar. Ferramenta de pesca. Eu não pesco. No meu caso eu não pesco. Ah, no momento de emergência posso precisar? Posso. Mas isso é um descamador. Isso é um extrator de anzol. Numa necessidade que possa vir a ver. Eu tenho como tirar com outras ferramentas um anzol. Né gente? Claro que isso aqui facilita. Eu vou fazer também um vídeo mostrando como uso esse extrator de anzol. E descamar o peixe. Né? Você pode usar aí as costas de uma serra. Claro que essa serrinha. O fato dela não ser afiada. É. Eu vejo. Eu fico doido. Porque eu vejo gente falando da Vitória Inox. E dizendo que isso aqui é uma serra de pão. Enfim. Percebam que eu chego no meu modelo ideal. Por isso aquele outro vídeo falando. Desmistificando de uma vez. Qual o seu canivete perfeito. Meu canivete perfeito é esse. A única coisa que me faz não ter sempre. Ou me zangar. Bote muitas aspas nisso. Com um produto desse. O Swiss Champ. O modelo principal da Vitória Inox. É o peso. E o volume. Então se você quer. E também o preço. Claro. Isso eu comprei na época da minha vida. Que a situação estava melhor. Se você quer comprar um. Não quer investir tão alto. No Swiss Champ. Pega ele. Eu vou fazer um outro vídeo. E deve ter amigos que fazem vídeo aí. Muito melhor do que eu. No YouTube. Mostrando ferramenta por ferramenta. Anota as ferramentas que você mais gostaria de ter. Que vocês mais usam. Que você está mais próximo de usar. E vê qual o modelo menor. E de menor volume. Que se adapta. Porque aí ele também é mais em conta. Um Hansman por exemplo. Custa quase metade de um Swiss Champ. E aqui me atende completamente. Aí você diz. Ah mas então por que você tem esse. Pô isso é como eu disse. Foi numa época da minha vida. Que a situação estava melhor. Eu comecei a gostar dessa marca. E esse é um grande símbolo da Victorinox. Convenhamos. Se você começa a gostar da marca. Então esse realmente é aquele canivete Victorinox. Que é o símbolo. É o super sumo. É o topo de linha. Usual. É o sonho. Digamos assim. Salvo exagero. Tá. Não chega tanto. Então aí. Qual foi as ferramentas que eu coloquei ali. As duas chaves. Falei de uma Philips mais genuína. Tá. Em algum momento. Essa Philips aqui. Poderia ser muito útil. Porque ela é em linha. Porque ela dá uma pegada melhor. Mas a gente sabe que na maioria dos parafusos Philips. Essa resolve. Né. Falei da tesourinha. O Hansman tem. Falei da lâmina. O Hansman tem. Tem até a menor também. Falei da punção escariador. O Hansman tem. Você sabe que quando você abre uma ferramenta da frente. E vai abrir uma de trás. Né. A mola fica dura. 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 Vocês sabem disso. Porque muitas ferramentas são feitas. Numa mesma mola. A punção com escariador. Para furar algum orifício. O Hansman tem. Então. Aquelas ferramentas. É uma dica que eu dou. Tem vários amigos aí. Que eu estou percebendo. Que ou compraram seu primeiro Victorinox. Ou estão para comprar. Façam isso. Pegue um vídeo que fala do Swiss Jump. Que é esse modelo mais largo aqui. Principal da Victorinox. Veja todas as ferramentas dele. Anote as que você mais usa. E veja o seu canivete logo anterior. Que você mais. Que mais se adapta àquelas. Nunca vai ser perfeito. Tá. Nunca. Todas as que você queria. Por exemplo. Tem um amigo que queria isso aqui. Não queria a tesoura. E queria o alicate. Eu não sei qual o modelo. Que não tenha tesoura. E tenha um alicate. Eu não consegui encontrar. Então nunca vai ser perfeito. Mas você acha ali. Algo muito próximo. Abrindo mão de uma coisinha ou outra. Você consegue encontrar ali. Algo muito próximo. E não precisa ir. Para um Swiss Jump. Que além de ser volumoso. E pesado. Em relação a outros. Né. É um canivete de bolso. Tá gente. Eu não estou dizendo. Que não é um canivete de bolso. Não. É um canivete de bolso. Mas sim. Ele é mais pesadinho. E mais volumoso. Né. E é mais caro. Né gente. Convenhamos. É mais caro. Então você pode pagar menos. E tendo as ferramentas. Tem ferramentas aqui. Que eu. Serra de metais. Com lima. Eu sinceramente. Eu não tenho muita expectativa. De usar isso. Fiz um teste. Uma vez nela. Mas não tenho expectativa. De ficar usando isso. Vai ser muito raro. Então. O Hansman. É o meu preferido. E dessa forma. Você encontra o seu preferido. Pega o Swishamp. Olha as ferramentas. Anota. As funções. Né. Que você mais usa. E você vai encontrar o seu modelo. Mais em conta. Um pouco menor. Um pouco menos pesado. Menos volume. Logo em seguida. Para. Aí. Escolher seu canivete ideal. É uma dica. Simples. Humilde. De alguém que não é especialista nisso. Que não tem muitos. Que apenas gosta. E admira. Essa marca. E que sabe fazer críticas. Eu não sou aquele. Apaixonado. Não. Tá. Eu sei fazer críticas. Reclamei aí. Nada a ver o aumento de preços. Ah. Tudo bem. Tem a questão do dólar. Mas. Poxa. Podia ter aguentado um pouquinho. Né. Mais de mil. Há tempos. E tempos. E tempos. Que a gente vem aí. Com mais de mil mortes por dia. Estamos no auge da pandemia. Aumentar o preço agora. Eu achei um certo desrespeito. Gente. Obrigado. Obrigado a todos esses amigos. E outros. Eu não fico citando nomes. Com medo de errar o nome. Com medo da pessoa não gostar. Tenho muitas precauções. Mas. Eu agradeço muito. Espero que vocês me ajudem aí. Que a gente possa chegar nos mil inscritos. E eu possa fazer aí. Lives. Ao vivo. Com comentários de vocês. Entrar com vocês. Entrevistar vocês. Que é o que eu quero. Tá certo? Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.